Uma jovem vítima de tentativa de homicídio dentro da própria loja por causa de um processo trabalhista. Um idoso morto dentro de um ônibus após reagir a um assalto praticado por duas mulheres. Casos como esses geram comoção e choque em todos nós. Mas como a lei enxerga e pune quem pratica esses crimes? E quais fatores contribuem para uma sociedade tão violenta quanto essa que a gente está vivendo hoje? Confira na reportagem de Viviane Bastos. A tentativa de homicídio à empresária Laísa do Nascimento, de 26 anos, foi flagrada pela Câmara de Segurança do Estabelecimento Comercial, localizado em Juazeiro do Norte. Dois homens fingiram ser clientes e depois atacaram a vítima. Um deles utilizou uma faca para cometer o crime, registrado na última sexta-feira. Antes de fugirem, os suspeitos roubaram pertences da vítima para simular um latrocínio. O caso foi elucidado com as prisões de cinco pessoas, identificadas como mandantes, intermediador e executores do crime. Este advogado criminalista explica que as simulações de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em alguns casos acontecem para despistar as investigações policiais. O que acontece muitas vezes é que uma pessoa que pratica o homicídio, para evitar de estar no alvo das investigações, essa pessoa tenta simular que foi um crime de latrocínio para que a polícia investigue outras pessoas. Isso não é tão incomum. Ambos os crimes são hediondos, portanto, inafiançáveis. Mas há diferença em relação aos julgamentos e também às penas, que podem chegar a 30 anos de reclusão. O homicídio tem pena de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos, se for qualificado. E já o latrocínio tem pena mínima de 20 anos, podendo chegar a 30 anos. Portanto, o latrocínio é, inclusive, um crime mais grave. No último fim de semana, um idoso de 63 anos foi vítima de latrocínio dentro de um ônibus, no bairro de Fátima, em Fortaleza. O coletivo trafegava pelo bairro quando duas mulheres, uma de 20 anos e outra de 30, anunciaram o assalto. Durante a abordagem, as criminosas acabaram lesionando o homem com golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos. As mulheres foram capturadas na madrugada de segunda-feira. Este sociólogo e pesquisador avalia as causas dessa violência. A morte facilita tanto a extração de bens, quanto a evasão dos espaços de violência de ocorrência dessa extração de bens. Então, é por isso que, sociologicamente, a gente pode observar que são táticas dos agentes criminais diante da possibilidade de evasão dos espaços de extração de bens.